Está muito dinheiro envolvido, Fernando. É a maior operação que já fizemos. Existe um plano para tramar Sara e Fernando. Mas, será que estão todos no mesmo barco? Obrigada por ter vindo, inspetor. O que é que é assim tão importante que não podia esperar para amanhã? Não podia mesmo. Eu quero fazer uma denúncia. Hoje à noite. Espelho d'água. De frente para o passado.